Eu passo a noite inteira acordada Pensando em você Ficaremos juntos na mesma estrada E enquanto eu viver Acho que estou apaixonada Só penso em você Nada vai nos separar, querida Dessa vez é pra valer Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Você é a coisa mais bonita Que já me apareceu Eu quero ter você na minha vida Pra sempre eu vou querer Esse teu jeitinho me fascina Me faz enlouquecer Nada vai nos separar, querida Dessa vez é pra valer Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Só você que me fascina Só você que me alucina Só você que me faz delirar Com seu jeito de amar Eu passo a noite inteira acordada Pensando em você Ficaremos juntos na mesma estrada E enquanto eu viver Acho que estou apaixonada